Olá meus amigos, aqui é J.C. Rock Então eu vou estar respondendo para vocês as principais dúvidas Seja ela mais complicada, seja ela mais simples Mas eu vou responder todas as dúvidas Como começar a aprender a tocar guitarra? Acho que você pode começar pelas músicas que você gosta E para você adquirir um gosto pelo instrumento E depois disso, você começa a entender um pouco mais de teoria Escalas, campos harmônicos Mas eu acho que o primeiro seria você começar a tocar as músicas que você gosta E depois partir para uma parte mais séria Seria teoria, escalas, etc Seria basicamente isso Outra pergunta Quanto tempo demora para tocar guitarra? Depende do tanto tempo que você treina Se você, por exemplo, pega essa guitarra 20 minutos por dia 10 minutos por dia Vai demorar um tempão para você conseguir tocar uma música O certo é assim Você pega uma música simples Começa a praticar ali Conseguiu, passa para outra Mas o certo seria Eu acredito que uma Uma hora por dia No mínimo, né? Uma hora por dia Daria para você evoluir mais rápido Tem gente que treina mais do que isso, né? Depende do seu tempo Quem sabe tocar violão? Sabe tocar guitarra? Sim, porque a posição é a mesma A forma de tocar é a mesma Só que dependendo de onde você está tocando Se a guitarra está dentro de um grupo Se a guitarra está sendo tocada sozinha Se ela estiver dentro de um grupo Às vezes aqueles acordes lá De guitarra, de violão Não é muito utilizado Eles utilizam outros acordes Um pouco mais ali para o meio Para o final do braço, tá? Mas serve sim Os acordes servem Os campos harmônicos servem As escalas servem Só que às vezes a forma de colocar na música É um pouquinho diferente Mais a teoria, a forma de tocar O jeito é tudo igual, tá?